Uma unidade de processamento de milho em Castro deve aumentar em 30% a capacidade de moagem de milho na América do Sul. A Cargill foi inaugurada ontem e deve gerar mais de 200 empregos diretos. Essa é a primeira indústria da multinacional deste modelo aqui no Brasil. A biorefinaria vai processar grãos de milho da região e parte do que é produzido em Castro. Só na última safra, o município plantou 31 mil hectares, 290 mil toneladas. A fábrica vai produzir amido e adoçantes para uso industrial em produtos como bebidas, pães e balas. O investimento é de 500 milhões de reais e a obra durou quase um ano e meio. Esperamos que até 2020 tenhamos outras quatro empresas na região. Apesar de já estar funcionando em partes desde novembro, a indústria foi inaugurada ontem com a presença de políticos, empresários e agricultores. A biorefinaria gerou 200 empregos diretos e a vinda da empresa para cá tem atraído outras indústrias para a região. Uma já está se instalando em parceria com a Cargill e outras estão em negociação. É expectativa pelas empresas satélites que virão por conta da biorefinaria. Então o Castro muda totalmente de perfil e a gente sabe que vai atingir toda a região dos Campos Gerais. A CIDADE NO BRASIL